Sou cliente do Unibanco desde o início desse ano aí, que eu comecei a fazer os comerciais do Unibanco. E também esse tempo todo a gente falou de gerente, de mimo, de simpatia do banco, etc e tal. Seria legal a gente conhecer um pouquinho disso. Sou cliente do Uniclass, que tem um atendimento personalizado, tem um gerente cuidando das suas coisas. E esse atendimento eles dão para um tipo de cliente que tem, sei lá, uma graninha, mas eu ganhei uma graninha com... Ganhei um dinheirinho mais com o comercial. Mas não é porque eu sou conhecido, porque eu sou famoso, não. Outras pessoas, muita gente.